O que é ser como uma criança? Você quer ser recebido por Jesus? Seja como uma criança, diz Jesus. Palavra de comando de hoje, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao 50. Houve entre os discípulos uma discussão. Para saber qual deles seria o maior, Jesus sabia o que estava pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles, Quem receber essa criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é menor entre vocês, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, Mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse, Não lhe proíbam, pois quem está contra vocês, está a favor de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São duas coisas importantes, melhor, Três coisas importantes da palavra de hoje, Para podermos dar direção e sermos objetivos também na nossa reflexão. Primeiro, discussão. Os discípulos estavam discutindo, Ô gente, cabeça dura. Como nós somos cabeça dura? Nós discutimos por poucas coisas. Nós sempre estamos competindo com alguém. Parece que sempre estamos competindo com alguém. E essas são brigas de ego. Competimos quem é melhor, Quem faz mais, Quem consegue mais coisas. Parece que o nosso complexo de inferioridade grita dentro de nós, Quando a gente vê alguém que faz alguma coisa bem. Parece que hoje em dia, É muito melhor desmoralizar quem está indo bem, Do que realmente incentivá-lo e ajudá-lo. Qual foi a última vez que você incentivou alguém? Qual a última vez que você realmente ficou feliz com a vitória de alguém? Porque normalmente a gente vê alguém conquistando alguma coisa, Ou então mudando de vida, né? Vivendo uma conversão, A gente diz assim, É, vamos ver até quando vai aguentar. É, aprontou tanto agora, né? Agora vai virar um sentinho. Pois é. Ao invés de incentivar a mudança, A gente critica. Porque no fundo a gente não consegue viver essa mesma mudança. E aí, claro, a gente não dá apoio, E a gente diz, Ah, viu, tá bom, bem feito, Viu que não aguentou mesmo. É mais fácil fazer assim. Outra coisa, Se alegrar realmente com a vitória dos outros. A gente tem olhado só pra nós, E quando o outro consegue conquistar alguma coisa, Consegue comprar algo, Consegue viver algo, Consegue se formar, Consegue conquistar alguma coisa na sua vida, Seu emprego, seu trabalho, A gente olha, Ai, nossa, Ele conseguiu, Ai, eu não consegui nada, né? A gente sempre olha pra nós, A gente sempre é o auto-referenciamento, A gente sempre é o padrão de comparação. Gente, se alegra na gratuidade com a vitória do outro. Você vai viver sua vida depois, Você vai dar os seus pulos depois, Pra você conseguir ser feliz. Se alegre com a vitória dos outros, Isso vai te fazer bem, Vai te inspirar a ser melhor. Tire-se do centro, Por favor, Tire-se do centro. E aí, a terceira, Segunda coisa, Coloque-se como uma criança. A criança sempre está disponível. A criança, no primeiro momento, Ela é até mais egoísta, Porque ela quer, tipo assim, O brinquedo que é meu, É meu. O brinquedo que é teu, É meu também. No primeiro momento, Ela age assim, Mas quando ela aprende a partilhar, Aprende a repartir, O que ela é dela, Não é dela, O que é dela é de todo mundo. O coração é dela, A facilidade que as crianças têm De fazer amizade, A facilidade que as crianças têm De acessar o coração das pessoas, A facilidade que as crianças têm De trazer brilho, Sorriso leve, Gratuito, Na nossa vida, É impressionante. E nós precisamos Desse sorriso gratuito, Leve, De sermos pessoas leves, Umas para as outras. Talvez, Você reclama, Reclama tanto da vida, Mas você tem sido O maior peso de todo mundo. Acorda! Acorda, gente! Às vezes, A gente vive só de reclamação, Reclamação, Só julgando, julgando, julgando. A gente não faz um elogio, A gente não reconhece uma vitória, A gente não reconhece Uma coisa boa Que a outra pessoa faz. Ah, mas já sabe, Porque eu sempre, Eu já disse, Sabe o que eu acho, E não sabe, Tem que dizer, Tem que dizer, Reconhecer, Reconhecer o que é bom, Elogiar, Falar, Tá perto, Não mentir, Falar aquilo que é verdade. Mas não sempre esperar dos outros. Faça você, Ah, mas eu não aprendi, Ninguém nunca fez comigo. Então, Pode estar ensinando, Aprenda agora, É tempo de fazer diferente. E a terceira coisa, Ah, porque, Senhor, Ele não é dos nós, Não está fazendo do mesmo jeito que a gente, Então a gente proibiu. Cara, Na igreja, Louvado seja Deus, Tem inúmeras formas de a gente seguir o Senhor, De viver a nossa fé. Você pode ser do acampamento, Você pode ser do IMAÚ, Você pode ser da renovação carismática, Você pode ser da linha mais tradicional, Você pode ser, É, De tantos movimentos que a igreja tem hoje, Por outro concílio, Você pode ser do IJAU, Você pode ser, De qualquer movimento, A maneira como você vai viver a sua fé, E fazer o bem às pessoas, Sendo coerente com aquilo que a igreja pede, E coerente com a palavra, Viva! Não é porque alguém pensa um pouquinho diferente de você, É que está errado. Quem não está contra mim, Está a meu favor. Eu acho que a gente tem que aprender, A olhar um pouquinho mais para o outro, E menos para a gente. Não é verdade? Não é verdade? Quando a gente aprende a olhar um pouquinho mais para o outro, A nossa vida se torne mais leve. Não olhar para o outro para ficar julgando, Fazer fofoca, E não só olhar para o outro para se comparar. Não só olhar para o outro para julgar. Não só olhar o outro para apontar o dedo. Olhar o outro para se inspirar. Olhar o outro para poder ajudar. Olhar o outro para sair de si mesmo, Ir ao encontro do outro. Por isso que o Padre Léo diz que amar de verdade, É dar-se da melhor forma possível. É dar-se da melhor maneira. É dar-se por inteiro. Aprenda isso. A criança faz isso. E nós? E você que é bem crescidinho já? Está na hora de aprender a fazer também, não é? Vamos juntos. Deus abençoe. Deus no comando.